E aí galera, beleza? Está começando mais um Valiosamente, um podcast onde a gente tem conversas, a gente tem bate-papo pra conhecer as pessoas. Que pessoas? Pessoas influentes, pessoas populares, pessoas não tão influentes, mas com certeza populares, pessoas do dia-a-dia também. E hoje o nosso convidado é bem estudado. Ele é formado em farmácia, tem pós em análises clínicas, conhece meio mundo de gente no ramo da farmácia, já trabalhou em várias farmácias, é um cara de família, marido de Grace, pai de Gabi, defensor ferrenho dos animais, meu amigão próximo. E hoje, além de tudo isso que eu citei, ele atua na área da aromaterapia. Ah, e ele é Master Practitioner em Programação Neurolinguística. Ele é Thales Alves. E aí galera, tudo bom? Cara, um prazer imenso, Barroso, estar aqui contigo, viu cara? Isso é muito bom. A gente realmente é amigo, a gente é parceiro, a gente brinca, a gente curte, a gente briga. Isso aí é o que faz a nossa união ser cada dia mais forte, viu cara? Obrigado pelo convite. E um dos primeiros também edições daqui do teu programa, cara, isso me faz ter uma honra muito grande. Muito obrigado, brother. A honra é minha, você fica à vontade, viu? Na hora. Quem é você, de onde surgiu, o que é que você faz? Fale um pouco sobre você. Legal, legal. Bom, meu nome é Thales Alves, essa é a minha referência. Desde criança, gostei muito da área de biomédicas, dessa questão de cuidar de pessoas. Porém, o meu sonho era ser piloto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu era piloto comercial, era para ser da VASP, Transbrasil, Varg, e aí também. Não sabe coisa, né? Não é assim, bem antigo, né? Mas era o que eu realmente queria ser quando eu era adolescente. É tanto que hoje eu sou piloto, mas é virtual, é no computador, né? Há mais de 15 anos. Porém, nessa trajetória, eu vi que eu amava muito a química e a biologia. Então, chocou um curso, eu fiquei imaginando qual era o curso que chocava essas duas áreas, né? Então, assim, distintas e próximas ao mesmo tempo. E nesse meio termo, cara, eu vi a farmácia como uma opção que realmente encaixava, né? Encaixava nisso. E aí, a gente fez o vestibular, a gente entrou para a farmácia, né? Na Universidade Federal do Ceará, em 93. É tempo, tu não era nascido, eu acho, viu, Barroso? Tinha dois anos de idade. Pois é, e aí a gente começou lá o curso e foi se apaixonando, se apaixonando. Terminei farmácia, quando eu terminei farmácia, que eu comecei realmente a trabalhar dentro de farmácia, foi quando eu já dava palestras na área de farmacologia, né? Dava cursos, inclusive fui chamado para conhecer três laboratórios farmacêuticos aqui no Brasil, tá? Em relação às minhas palestras de farmacologia. E nesse meio termo, eu notei que eu tinha uma facilidade muito grande das pessoas ficarem muito atentas nas minhas aulas e nas minhas palestras, né? Aí eu fiquei procurando saber o que era. E um certo dia, um laboratório farmacêutico chamado Medley, ainda existe, lógico. Esse Medley, ele uniu, cara, há muito tempo atrás, cara. Nunca mais existiu isso. É até, assim, um chamado para quem é do laboratórios aí, dá uma... É um... Um ato. Exatamente. Eles juntaram no dia do farmacêutico, que é via 20 de janeiro, né? Juntaram, convidaram todos os farmacêuticos de Fortaleza, tá? Para um evento só para farmacêuticos. Aí foi massa, né? A gente viu o pessoal da turma, que não via mais há muito tempo e tal. E naquele momento tinha uma palestra do Gilberto de Souza, cara. E o cara fez chorar, 300, 400 pessoas chorar mesmo ali. Que porra é essa, né? E a palestra era sobre o quê? Era sobre a questão de atendimento diferenciado, né? Excelência no atendimento farmacêutico, tá? Que ano era isso? Cara, 2004, por aí. Sou meio coach, nem se falava em coach nessa época, né? Nunca, cara. Não, nada. Aí daí, quando o cara começou a falar que fez aquela questão lá daquela que hoje eu sei o que é, que é a hipnose, né? A gente... Eu chorei, sabe, horrores, né? Então eu estava na linha da galera pesada do choro. Minha filha tinha acabado de nascer. Ah, não, então pronto, já dá para anotar. Minha filha tinha acabado de nascer. Então foi em 2002, 2003, cara. 2003, creio. Então, cara, eu comecei a pesquisar exatamente a biografia desse cara, porque o cara era bom. Aí lá estava Master Practitioner em PNL. E eu lá sabia o que era isso, né? Foi quando, nessa pesquisa, não tinha essa internet tão veloz que a gente tinha, não era discada e não tinha essa facilidade toda de informação. foi quando eu recebi, coisa de Deus, eu entendo hoje que é coisa de Deus, recebi um panfleto, cara, na farmácia que eu trabalhava, dizendo, curso de PNL, segunda turma, era terceira turma, enfim, era uma coisa muito ainda embrião. Sete mil reais. Aí, rapaz, PNL é aquilo que o cara fez. Sete mil reais naquela época era, tipo, dez, doze mil hoje. Eu sei, não tenho nem, nossa, era dinheiro demais. Eu não tinha condição de fazer esse curso. Mas aí, como eu nunca fui baixar a cabeça pra nada, quando eu queria alguma coisa, eu fazia acontecer, né? Ainda faço. Eu cheguei, peguei o panfleto e fui lá pra direção da empresa falar o seguinte, ó, eu vou fazer esse curso um em um ano, vocês pagam esse curso pra mim e eu dou uma consultoria, treinamentos pra toda a equipe de colaboradores dele, né? Eu dou por um ano. Ou seja, um ano eu vou, além de ser farmacêutico, nos finais de semana e tal, eu daria, fora do meu horário ou no meu horário, consultoria que eram muito caras. Então, deram valores, os caras vinham de São Paulo, vinham do Rio e tal e eu, como já era palestrante e tal, eu tinha essa facilidade e eles gostavam como farmacologia. Mas agora eu ia fazer, fomos farmacologia e atendimento, liderança, né? Então, toda essa área, assim. Pô, foi uma mão na luva. Ela disse, corre, perfeito. Olha aí, ganhei um curso. Então, assim, ganhei um curso, fiz o curso, cara, me apaixonei. Assim que terminou o curso, já fiz minha inscrição no Master, que é o mestre, né? Você é tipo o mestre na programação neurolinguística. Então, eu fiquei mais um ano fazendo esse curso. Daí você tira, né? Que hoje o pessoal faz coach, não questionando, por favor, mas o pessoal faz coach em um final de semana e já sai coach, né? E o coach, ele é tirado da PNL. O coach, eles são as ferramentas da PNL. Resumidas. Resumidas. E aplicadas de uma forma um pouco diferente, porém, né? E a gente precisava de um ano de curso. Era formatura, né, cara? E hoje, assim, é muito rápido essa formação, né? Sim. Não questionando, mas assim, são detalhes que tem que ser dito. Então, a PNL entrou na minha vida dessa forma. Mas aí, como é que tu chegou na aromaterapia? Pronto. Com a PNL, eu comecei a dar palestras, cara, em empresas de ônibus. Essas empresas de ônibus daqui ainda, quando tinha aqueles... Caramba, que era no final do ano, tem sempre novembro, setembro, tem... Caminhão da Coca-Cola no Baçando Azul. Não, é, pô. É simpática, né? Que tem aquele... Que as empresas... Simpática trabalha. Isso. Aí, eles me chamavam pra eu dar palestras sobre a saúde com colaborador. Só que aí, eu aplicava a PNL, né? E até as psicólogas e tal gostavam muito, porque eu motivava a galera de uma forma tal que os caras saiam, sabe, pra guerra mesmo, assim, né? Tales, o primeiro coach. Tu será? Olha aí, tá vendo? Então, aí, Caso, bicho, começou aí. Eu comecei palestras, né, tal, empresas de ônibus, empresas de logística, né? Tiveram muitas, enfim. Aí, começou a fechar, por quê? Eu chegava pra apresentar o meu portfólio e o cara perguntava, tu é formado em quê? Farmácia. Farmácia e liderança, farmácia e excelência em vendas, farmácia numa empresa que de... Entende? Não chocava muito, eles não entendiam, porque eles não entendiam o que era PNL. Imagina que nessa época aí o currículo, se hoje já conta, a galera já julga, nessa época aí devia ser pior ainda, né? Putz, aí o cara chegava e dizia, pô, como é que um farmacêutico vai ensinar a um líder de uma empresa, enfim, tipo, uma Coca-Cola da vida e tal? O atendente da PagMenos vai ensinar, o cara deveria pensar assim logo, né? Esse cara tá querendo me ensinar o quê? Vai ensinar medicamento, né? Vai ensinar vender medicamento. E eu queria abraçar muito, como abracei, muitas áreas, muitas áreas, cara, certo? Mas daí, bicho, o que aconteceu é que começou a limitar. Aí eu fui pra UES, fui fazer uma especialização em gestão e estratégia empresarial. Cara, tu sabe o que é um farmacêutico, um cara da área de saúde, no meio de contador, administradores, ciências atuariais? Cara, eu viajava. Era uma especialização da UES pra quem era da administração dessa galera da humanas, cara. E das atas, né? Então era um negócio de viagem, eu não entendia nada. Foi louco. Eu tava no meio assim, o pessoal, ah, que tal? A única coisa que eu aprendi até hoje, assim, que fixou foi o PDCA. Plan, do, check, action. Action. Então, assim, mas foi muito legal porque eu tive que estudar mais. Porém, no último módulo, eram dois anos de especialização, no último módulo eu recebi um convite pra trabalhar, ganhando um... Bem interessante, exatamente no horário, era a noite. E aí eu tive que largar porque tava precisando, era um momento legal e eu larguei a especialização, entendeu? Mas eu fiz, tenho declaração, tenho tudo que eu estava na UES, na sétima turma de gestão de estratégia empresarial. Então isso aí foi muito bonito. Então eu pretendo até voltar. Porque é muito, muito interessante. Me fez crescer, ter outros olhos. Então isso aí me fez também ter facilidade de comunicação. Aí eu tava com o PNL e tava com a administração de empresas praticamente de braço a braço. Não o curso, né? Mas uma especialização. E isso o pessoal contava... O que tem a ver o farmacêutico fazer o que tu faz? É porque exatamente eu corria contra a maré. Enquanto todos estavam... Até hoje, né? Ainda. Então assim, quando tava 99,9% dos farmacêuticos indo só pra uns 3 ou 4 especializações, eu achava um buraco de ir pra outro. E ganhava dinheiro naquilo. Aí eu ganhava dinheiro, ganhava dinheiro, ganhava dinheiro. Você já era casado, cara? Já. Pô, tempo. Viu que tu arranjava aí? Caramba. Sempre estudei muito. Eu vim realmente reduzir essa parte de estudo, Barroso, com uns 3 anos pra cá. Foi que eu realmente dei uma cadinha... Assim, né? 3 anos pra cá eu tô na aromaterapia. Então não caiu. Sim. Só mudou. Mudei. Porque a aromaterapia, ela já é um ambiente de prazer completo. Eu posso até falar aqui orgasmático. A aromaterapia, ela me deixa prazeroso. Sabe? É algo que tem a ver com a minha área. Área de saúde. Né? Mas não é só da área de saúde, gente. Tá? Entendam? Já já a gente vai falar sobre isso, né, Barroso? Mas a área de saúde, quando eu li aquilo, quando eu vi, cara... Putz, isso aqui vai fazer sucesso. Isso é 3 anos e meio atrás. Né? Então aquilo ali eu tive uma visão gigantesca e comecei a estudar. Hoje eu tenho uma equipe multidisciplinar comigo. O pessoal se garante, cara. Eu tenho psicólogos na equipe, eu tenho enfermeiros, farmacêuticos, tá? Fisioterapeutas. Eu tenho mães de filhos autistas que aplicam aromaterapia, sabe? E hoje dão treinamento sobre isso. Cara, é muito lindo. Você poder preparar pessoas e ajudar outras pessoas. Então eu tenho uma equipe muito disciplinar, muito show. Eu, assim... Um beijo a todos vocês. Eles sabem. Eles vão assistir isso aqui porque eu vou jogar lá na minha equipe, sabe? No meu grupo. E eles vão estar assistindo, cara. Pra nós. Hoje a gente vai começar um pouco diferente. A gente vai começar com o quadro Perguntas de Internet. Porque a sua área é bem específica, né? Isso. Vamos ver o que o povo da internet pensa. Como é que é Perguntas da Internet? Eu coloco no Google. Na barra de pesquisas lá do Google. Aromaterapia. Aí bota algumas palavras-chave como o quê, onde, como, qual. E vai mostrar as perguntas mais pesquisadas, né? Thales, o que é aromaterapia? Cara, é muito simples. E ao mesmo tempo, complexo. Aromaterapia é você utilizar o que a planta tem de supra-sumo, que é o quê? A sua proteção. É o óleo essencial que está sendo produzido por ela, tá? Pra protegê-la. Olha, não é pra nos dar. Ela tá protegendo contra agentes, fungos, micose... Não, fungos é micose. Fungos, vírus, bactérias. Isso dá com... Dá planta pra planta. Pra ela mesmo, da defesa. É, porque ela tá sendo, pô... Se a gente tá inalando vírus, se a gente tá inalando fungos, ela também tem. Ela também. Tem todo o... Então, ela precisa de uma proteção, cara. Então, é utilizar esse óleo essencial, que são substâncias realmente de produção secundária da planta, certo? Porque primeiro Deus faz com que ela viva, se alimente, porque senão não vive. E depois começa a produzir, tá? Os óleos essenciais. O próprio nome tá dizendo, essencial. Sem eles, a planta... Então, toda planta tem óleo essencial. Mas nem todo óleo essencial é interessante pra nós. O óleo essencial é como se fosse a planta macerada. Isso. Na hora que você macera, né? Espremida lá, né? Isso, exatamente. Aí sai um... Ele está junto com aquelas outras substâncias, né? Mas aí aromaterapia. Aromaterapia já tá dizendo. Aromaterapia é um tratamento com aromas. Aí tu pensa, que aroma? Qualquer um? Aí você se engana. Aí a gente tem três subdivisões. Não da aromaterapia, mas de estudos. A aromaterapia, ela é o quê? A terapia, tratamento de aromas que são relacionados para o nosso bem. Pra melhoria de alguma coisa. A aromatologia, que é a outra linha de pesquisa, ela vai pra quê? Pra o estudo mais profundo. A questão mais psicofisiológica do óleo essencial. Então é uma coisa muito mais profunda. E a aromacologia, ela estuda tudo. Ela estuda o que faz bem e o que faz mal. A aromatologia, por exemplo, aquele cheiro que não te faz bem, ela vai lá estudar e vai por quê? Vai testar, entendeu? Que é uma linha americana. A aromatologia é uma linha, no caso, europeia, tá? Francesa, tá? Ali daquela região, tá? E a aromaterapia é uma mundial. Ela tá nessa linha de pesquisas, tá certo? Mas eu sigo a linha da aromatologia, porque eu sou mais profundo. Eu vou ali nas reações químicas, É porque tu tem a bagagem lá das análises clínicas, da farmácia, né? Exatamente, cara. Então isso aí a gente utiliza. Mas ressaltando aqui, qualquer um pode ser aromatologista, aromaterapeuta. Só precisa de estudos. Conhecimento, obviamente. Isso, exatamente. Aromaterapia cura? Pronto. Aromaterapia cura? Cara, pela Anvisa, nós não podemos, certo? Falar essa palavra cura. Nós falamos que ela participa de uma linha de produtos que são práticas integrativas e complementares que vão complementar o tratamento realizado pelo médico. Vamos supor, a pessoa tá com depressão, tá tomando ali vários medicamentos, um pra dormir, o outro pra acordar, o outro pra ficar feliz, o outro pra não sei o que, o outro pra... Entendeu? Essa linha alopática, que é aquela que você vê dentro da farmácia, que você vai lá e compra com o receituário controlado e tal, ela é exclusividade do médico. Nenhum aromaterapeuta pode chegar e tirar o tratamento que o médico tá fazendo pra você. Não tem essa autorização. Porém, nós como aromaterapeutas, nós podemos associar como prática integrativa e complementar para melhorar o quê, Thales? Melhorar a própria sensação da pessoa ao estar usando esses medicamentos, porque você sabe que deplecia, a pessoa às vezes... Enfim, tem vários sintomas. É como se fosse o médico que o cara teve uma fratura e trabalha junto com o fisioterapeuta, que trabalha junto com o bioquímico... Exatamente, exatamente. E, ou, né, quando o médico decide desmamar os medicamentos, a aromaterapia, ela vai com a mão na luva, porque ela ajuda, certo? Aí esse desmame ser mais rápido, se for muito bem aplicada, né? Aí tá a questão... Desmame, tá falando de tarja preta, controlado, né? Isso, aqueles controlados e tal, que você teve um uso de bastante tempo, ele não pode ser tirado de uma vez, tá? E aí, com essa desmame, tipo, dois meses, três meses, o médico é quem vai estar monitorando isso, a aromaterapia, ela com certeza é bem aplicada, com profissionais bem qualificados, sim. Ela vai ajudar bastante nesse tempo, sabe? Isso não tô falando na depressão, mas tem... A aromaterapia, ela tem ações... Uau! Cara, é muito lindo, cara. Essa pergunta não tava no Google, mas eu acho que muita gente tem essa dúvida. Tem algo que a... Foi eu que incluí, então. Tem algo que a aromaterapia não trate? Cara, eu não conheço. Eu não conheço. Tá? Thales, topada. Cara, é só jogar um... Um melaleuca ali, dependendo de quem seja, como seja, idade, diluído ou não, ela faz... Ela reduz o tempo de sangramento, cara. Então, o tempo de coagulação é melhorado. Isso que você tá falando, tem estudo, tem ativo. Totalmente. Totalmente. Eu não poderia estar aqui, certo? Tô incluindo aqui, galera, porque quando o Thales começou a falar comigo, desculpa te interromper. O que é isso, cara? Ele chegou falando, eu achei, não, isso aí é mais um vendedor que tá... Sinceramente, eu já te falei isso. É, já. Caramba, o cara é mais um vendedor aí que tá tentando me passar aí o... Não passar a perna, mas me passar um produto que funciona, mas não vai funcionar lá essas coisas. Aí tu falou, não, cara. Tem estudo e tal. Aí tu me mostrou lá no site que tem os artigos, os papers e tal. Pois é, isso é muito importante, porque as pessoas... Não é medicina alternativa. É, de livrinho, de panfletinho, de tipo assim, né? Balinha de gengibre dos ônibus. Não questionando. Os meninos têm que vender mesmo. Alivia pra caramba. Sim, sim. Mas ali, a gente não sabe a concentração que tem. A gente não sabe de onde é que foi. E não sabe nem se tem. Às vezes é só o aroma. Nem o vendedor sabe, né? Fazer o cuidado científico. Não. E é carregado de açúcar pra gente conseguir... Tá entendendo? Então tem todo um processo, né? Mas é bom. É bom, sim. É bom. É bom. Inclusive eu tenho aqui, caramba, o de gengibre é maravilhoso, cara. Ginger. Ginger, né? É ginger mesmo? Eu falei. E o ginger tá lá. E o ginger tá lá. Tá no nosso difusor aí. Tá no difusor, galera. Ele colocou aqui, ó. Ele trouxe um difusor. Explica o que é o difusor, Thales. Cara, o difusor, ele é um aparelho onde ele é diferente do umidificador. As pessoas, às vezes, falam assim. Pô, Thales, o difusor tá vendendo caro e tal. Não, cara. É diferente do umidificador. O umidificador, ele vai soltar o quê? Água. Vai umidificar. Né? O difusor, ele vai soltar apenas, tá? O óleo essencial sem você fazer o quê? A umidificação. Como é que eu sei, Thales, na diferença? É botar a mãozinha no aparelho. Na hora que você bota a mão, se molhar a tua mão, é umidificador. Se ele só gelar, é um difusor. Interessante. Porque ele não tá jogando água, entendeu? E aí mudou o ambiente, viu, galera? Qual é esse que tá aí? Esse é o ginger. O ginger dá alegria, dá disposição, dá um digestão. A gente almoçou e aí a gente tá ainda naquele pássaro, né? Então é perfeito. Ele dá muita, muita energia. Show de bola. E é termogênico, né? Então, assim, uau! Gengivre é altamente termogênico. Consulta de aromaterapia é caro? Como funciona? Beleza. Gente, eu atendo em dois consultórios aqui em Fortaleza. No Harmony Medical Center. E lá no Espaço Harmônico, na Expedicionários, na Flor de Lis. Então, lá no Expedicionários, enfim, nesses dois cantos, eu atendo. Minha consulta não é menor do que uma hora, entre uma hora e uma hora e vinte, dependendo do que seja. Como é que é isso? Eu primeiro peço que a pessoa leve todos os exames, tá? Pra gente fazer exatamente o quê? O aparato, ver aqueles exames, né? E aí eu acho bem interessante. Os mesmos que o médico passou. Os mesmos que o médico passou e tá lá. Eu não estou diagnosticando nada. Eu tô acompanhando o paciente. São coisas diferentes. Inclusive, se eu quiser associar novos exames que o médico não solicitou, que eu acho que deveria ser solicitado, eu posso solicitar. Com o teu CRF lázinho. Sim, sim, eu posso solicitar. Vai ser particular, porque não vai estar vinculado ao plano de saúde que a pessoa tem, lógico. Mas eu posso, não é diagnóstico, só pra acompanhamento da patologia da pessoa, tá certo? E aí eu acho interessante que a pessoa pega, às vezes, e diz assim, pra que levar isso? Eu já sei. Tá ali as referências, né? Glicose, né? Tá ali até 99, não sei o quê e tal, tá beleza e tal. Então, gente, aquilo ali... A gente, às vezes, acha que o médico só tá lendo ali os exames e a gente pode pesquisar no Google. Pois é. E aí dá câncer, dá... Pois é. Aí você chega e diz assim, né? Um exame muito interessante, cara. Sabe? Muito interessante é o beta-HCG. De grávida, né? Isso. Você já imaginou se o médico prescrevesse pra ti beta-HCG? O que é que tu ia falar pra ele? Que ele tava desconfiando que eu era trans, alguma coisa assim, né? Não, mas a mentalidade é essa, que você, poxa, né? Eu sou homem, pra quê? Cara, beta-HCG, ele tá alterado também em pessoas que têm procedimentos... Toxicidade hepática. Ou seja, o fígado tá aumentado e tudo mais. Dá essas alterações do beta-HCG. Então, tem coisas que a gente parece que são exatas pra nós e não é. É um exemplo, a vitamina D, como eu sempre falo, né? A vitamina D, a taxa normal lá naqueles exames é entre 20 a 60. Quando você tem uma taxa menor do que 50 de vitamina D nos exames, há riscos bem maiores de infarto. Certo? Infarto. Então, assim, o coraçãozinho pode ser, vamos dizer assim, danificado pela carência dessa vitamina D que tá na faixa normal. Então, essa faixa normal, gente, é só uma curva, certo? De matemática. Não tem nada a ver com um biomédico. É uma curva matemática. Então, se eu peguei ali de repente 5 mil pessoas, os exames que elas estavam normais, estavam naquela faixa. Então, eu tenho aquela faixa ali. Sim. Mas tem um erro de menos e um erro de mais. E isso, a gente, nós, como da área de saúde bioquímica que eu sou, nós temos esse cuidado de ver bem. Leve em conta tudo, né? Com certeza. Então, assim, é caro, Thales. Você vai numa oficina. Você não sai menos do que 400, 500 reais ajeitar o carro por besteira. Tem peça, mas o mais caro é a mão de obra. E você paga numa boa. Poxa, pra você ver todos os teus exames, o profissional, olhar toda a grade de medicamentos que você toma, ou a pessoa querida que você tá levando toma, pra ver se tem alguma alteraçãozinha, e pra voltar o médico, pra ver se muda, ou então, alguns que eles fogem, né? Tem medicamento que a pessoa toma e não diz pro médico que toma. E na hora que a gente observa ali, eu digo, cara, tem mais alguma coisa aqui, né? O que é que ele tá tomando a mais de vez em quando e tal? E a gente vai buscando aquilo ali, porque tem um tempo dele. Uma hora e vinte, uma hora e quinze, e dá tempo de você fazer todo esse aparato. E aí a pessoa entrega. Na hora que ela entrega, eu digo, olha, isso aqui, com isso aqui. Então a gente retira algumas coisas que o médico não tinha prescrito, certo? Ou então quando o médico prescreve que eu acho que... Por exemplo, a pessoa foi no médico, num especialista cardiologista, aí depois foi outro especialista, enfim, neuro. Já passou outro remédio, outra coisa. Já passou outro medicamento, não disse que foi no cardiologista. Quando eu vejo aquilo ali que tem uma disparidade, eu peço, volta ao cardiologista, ou volta ao neuro, conversa com ele, diz que tem isso, tá? Mas eu não influencio na prescrição médica. Mas nesse sem ser prescrição médica, a gente pode sim. Porque nós farmacêuticos podemos prescrever os MIPs, que são os medicamentos isentos de prescrição. São muitos. E tu receita alguma coisa? Sim, os óleos essenciais. Após o exame, após os medicamentos eu alinhar, e toda anamnese que eu faço com um programa que eu tenho, lógico, eu tenho um programa como qualquer profissional de saúde que atende, consultório tem. Então eu tenho um programa, tá ali, todos os dados bases do paciente ficam lá. Eu vejo qual é a aromaterapia, qual o óleo essencial, ou quais os óleos essenciais vão ser úteis pra eles. E interessante, muito interessante, é que sempre, graças a Deus, os resultados são muito bons, tá? E qual a relação da aromaterapia com a medicina tradicional chinesa? Tem uma relação muito profunda, muito profunda. Porque a medicina tradicional chinesa, ela é milenar também. A aromaterapia tem relatos... Mas não é a origem da aromaterapia. Não, não. Mas assim, a aromaterapia, ela tem relatos de 3 mil antes de Cristo em papiros. Então, você vê que não é uma coisa de hoje. As múmias, elas são mumificadas com óleos essenciais. Sim, tu me mostrou lá o óleo de... Que foi passado em Jesus, né? Foi, o alíbano, que é o friend sense. Que deram de presente pra ele, né? Tem o mirra, né? Quando os reis magos chegaram, eles deram três presentes, né? O menos interessante era o ouro, cara. O mirra, muito importante, só grandes reis podiam usar. Agora, o alíbano, que é o friend sense. Caramba, cara. Quando tu me mostrou, foi uma experiência interessante. Caramba, cara. E tá aqui ele por aí. Jesus sentiu esse cheiro aqui, tá ligado? Caramba, você sente o mesmo, exatamente, né? E a gente não sabia nem o que era mirra. Quer dizer, sabia o que era mirra, mas tipo, no dia a dia, assim. Aí tu trouxe o negócio na minha frente. Mas que interessante. É muito lindo. Então, aquilo ali, cara, faz com que as células, elas evitem o desgaste do tecido. Legal. Isso é bom, porque pra quem quer sempre estar jovem, melhora bastante. Cara, a minha impressão é de que o tratamento com essas coisas naturais faz mais sentido. Porque, tipo assim, minha opinião, né? Isso aqui, minha visão. Tipo assim, Deus fez a terra. Sou cristão, acredito que Deus fez a terra. Ele fez de uma maneira que tudo que a gente precisa pra sobreviver tá dentro da própria terra. E aí, as plantas não são, além de serem os seres vivos também, então, lá tem os seus... Como é que tu chamou? Sua essência, sua... Óleos essenciais. Os óleos essenciais, né? Isso. E aí, eu fico pensando, pô, o índiozinho lá, antigamente, já amassava aquele negócio, já sabia que aquilo ali, passava dor e tal. E hoje em dia, a gente tem indústria farmacêutica que, tipo assim, força, né? Ele estimula a substância até um certo nível, né? Quase ficando tóxico. Isso. Então, faz mais sentido mesmo as coisas serem naturais, né? É, a gente sabe que... E as coisas indo caminhando pro sentido natural. Com certeza. Tirando o vegano. O vegano... É, pois é. O vegano é o mais complicado, porque eu acho que animal é natural também comer, né? É, é, no caso. É, mas aí entra na questão do veganismo, né? E realmente eles não têm essa... Ainda bem que os óleos essenciais, eles são veganos, né? Você não tem... Sim, sim. A galera vegana compra muito. 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 É uma clientela, pacientes meus, assim, muito constante. Sabe, assim, você vê que as pessoas, elas já tentaram... Tem muita gente que já tentaram de tudo, sabe, Barroso? E não dá certo. Quem é o tipo de pessoa que mais te procura, assim? Cara, depressivos... Com insônia... Sabe... Vamos dizer aqui síndrome do pânico. Tem uma coisa relação toda, tá? Mas o que mais me chocou e foi muito interessante, assim... O que foi rápido a melhoria e que me deu uma motivação ainda melhor. Foi o último paciente, antes agora do Natal, que eu atendi. Ele estava com um processo alérgico, mais de 80 anos. Ele estava com um processo alérgico muito severo. Estava muito vermelho, carne viva e coçando muito. Sabe, toda a pele, todas as costas e tal. E, bicho, quando eu fui fazer a anamnese, que eu vi, ele tomava algumas medicações que não eram passadas. Ele avou de três médicos. Os médicos prescreveiam os antialérgicos, os corticoides. Tudo que você possa imaginar. Neurolépticos. E não dava o resultado. Isso vindo já de bom tempo. Aí, um colega meu me conhecia. Ele é neto dele. E disse... Tá, esse cara, agora tem que partir pra ti. Aí, eu realmente atendi, cara. E, por honra e glória de Deus, bicho, vou te falar. Eu, o primeiro foi a anamnese, como eu te falei. Tirei cinco medicamentos que ele não era prescrito pelo médico. Que ele estava usando algumas coisinhas. Inclusive, coisas básicas. Sabe, que você diz, ah, isso aqui é besteira. Mas eu retirei. Porque estava havendo interação medicamentosa. E coloquei, de acordo com ele, coloquei lavando langucifolia. Na diluição correta pra idade. Pra tipo de pele. Pro tipo de problema que ele tem. Porque, às vezes, a pessoa diz, ah, é lavanda, bota. Ah, é, é pipermente, bota. Não é assim. Você tem que avaliar tudo. O aromaterapeuta, ele tem essa expertise. Essa expertise de ver tudo isso e dizer, cara. Precisa de diluição assim. Então, eu fiz a diluição, foi passado no corpo dele com 72 horas. Ou, 48 horas, cara. Recebi uma foto que eu fiquei impressionado. 48 horas já fez efeito? Totalmente. Uma, as costas dele... Que reação alérgica não é necessariamente uma ferida que abriu e... Não, pode ter sido medicamento, pode ter sido de alimento, pode ter... Enfim, cara. Pode ser o sofá, pode ser... Então, aquilo ali, eu fiquei impressionado porque nem corticoide tinha dado resposta. Corticoide é pesado, você sabe, né? Pra pessoa de 80 anos, que dá uma suprarenal ali. Dá problemas, né? Diversos. Então, assim. Mas os médicos estavam prescrizando porque precisavam. Só que eles não dominavam o quê? Era uma terapia, lógico. Né? E eles acompanharam de perto. Né, cara? O avô deles... E aí, até agora, esse cara tá de boa lá. Cara, pelo menos o último relato que eu tive... A foto, eu fiquei impressionado. Foi impactante, cara. A foto do dia que eu tava lá, foi tirada uma foto. E dois dias depois. Meu amigo, cara. Com duas aplicações, porque só uma vez ao dia. Pra ele foi só uma vez ao dia. Era uma terapia, cara. Agora ele vai ter que ficar usando pra sempre, assim? Cara, já comprou outro tubinho comigo. Entendeu? Assim, mas não é pra sempre. Porque todo tratamento, você sabe que tem começo... Sim, sim. Mas não é uma pergunta, assim, tipo... Não é ruim você pra sempre. Porque tem remédio que a gente toma pra sempre. Eu tomo dipirona toda semana. É, que isso não é legal, né? Nossa, tá ligado. Pois é. Você com uma aromaterapia, se for pra cefaleia, pra essa dor de cabeça que você sente, você na aromaterapia é melhor, cara. É melhor porque você desgaste. É com certeza. Entendeu? Mas a dipirona, ela causa anemia, né? E a anemia é bem drástica. Não é anemia básica, não. Não fala muito, não, que eu fico com mais medo ainda. Não, mas não tem que ter medo, não. Tem que ter só bastante calma antes de usar, né? Cara, qual o teu aroma preferido? Cara, são muitos, né? Quem é aromaterapeuta, assim, depende da ocasião. Mas o que eu amo é um... O que tu mais usa? Pois é. Não é o que eu mais uso. Ele não é o que eu mais uso. Mas é o que me deixa, assim... Vamos dizer, com... Há uma sensação melhorada quando eu uso ele, tá? É o lime, que é o limão tai chi. É brasileiro, certo? Ele é extraído aqui do Brasil. Limão tai chi, Brasil, né? Eu nunca entendi isso, mas tudo bem. O limão tai chi, o melhor limão tai chi é brasileiro. Então, o limão tai chi é um dos mais em conta do mercado de óleos essenciais, porque é feito da casca, né? Do limão. Então, assim, aquilo ali é... Cara, é fantástico, sabe? O sabor dele é maravilhoso, porque os óleos essenciais de algumas empresas, e isso eu falo pela minha, que é a do Terra, que eu represento, eles podem, sim, ser usados via oral, alguns, por favor, porque são flavorizantes, tá? Então, flavorizantes quer dizer o quê? Mudar o sabor das substâncias. Então, quando tu pega um suco, quando tu pega uma Coca-Cola, quando tu pega um refrigerante e bota uma gota desse negócio, cara, uau, bom demais. Agora, o Thales colocou ali na Coca-Cola pra gente ali o... Foi muito bom. Foi o lime, né? Foi o lime, cara. O lime é, o lime é... É melhor do que colocar limão, viu? É, é casca. E você tá ali na casca, né? Pois é, exatamente. Bom mesmo. Cara, e dá pra substituir... Pergunta meio polêmica. Beleza, beleza, beleza. Me corrija se eu estiver errado no termo aqui. Dá pra substituir esses remédios e tratamentos da química atual, né? Certo. Pelesses fitoterápicos, 100%? Cara, como eu falei, Ninguém pode substituir medicamento se não o médico. Se o médico achar pelo conhecimento dele... Tá, entendi. Tu não pode falar. Entendi. Tu não pode nem falar a tua opinião. Não posso falar o meu. Eu sou um gerador de opinião. Certo. Não é isso? Certo. Então, se o médico achar que é interessante, ele vai e prescreve. Que aí a medicina não é farmácia, digamos assim. Não, não. Mas tem muitos médicos que hoje aderem à fitoterapia, cara. E tem muitos também. Eu, assim, eu oriento bastante pra vários médicos. Tem vários médicos que usam em seus filhos, certo? Seus netos. Neles mesmos, tá? Porque eu tenho uma rede de amigos médicos e médicas. E eles usam, pô. Eles usam aromaterapia, sim. Todo mês... Mas, cara, me explica uma coisa. Eu não tô entendendo direito. A Anvisa permite um remédio fitoterápico, certo? Sim. Ao mesmo tempo, não é remédio pra cura? Não é registrado como... Como é que é isso? Existem fitoterápicos alopáticos. Quer dizer o quê? São plantas que os laboratórios farmacêuticos separaram só um princípio ativo. Fizeram, potencializaram, colocaram numa dose quase tóxica. Porque, assim, realmente eles têm que fazer uma dose muito elevada. Enquanto ele tá junto da planta, ele tá em equilíbrio com mais 300, com mais 100, outras substâncias que fazem equilíbrio e potencializam o outro. Que é a coisa mais linda do mundo. Porque os laboratórios farmacêuticos não podem o quê? Patentear a planta, né? Já imaginou chegar... Patentear a natureza, né? É, limão. A gente tá falando de limão tai chi. Então, chega em um laboratório farmacêutico, o limão tai chi agora é meu. Então, por 10 anos agora, ninguém pode utilizar... Porque é meu. Ele não pode. Então, o que acontece? Eles pegam uma substância, potencializam essa substância, porque mais de 60% dos medicamentos vêm das plantas, cara. Medicamentos que usados em anestesia, cara. Anestesia geral. Temos medicamentos aí que são a base de plantas, cara. Aquela... Qual é o nome daquele que é usado até na guerra? A morfina. Morfina. É de planta, né? Papola, cara. Pois é. Então, assim, é de planta, né? Cara, uma vez... Vão achar que eu sou drogadão agora, mas eu não tô nem aí. Cara, eu tava... Eu quebrei a perna, né? Na moto tava com uma fratura e tal. Aí, não ia ser ainda no dia a cirurgia. Passou um dia, dois dias ainda pra ser a cirurgia. Mó complicação. Não sei se eu te contei essa história toda já. Não. É... Cara, teve um dia que eu tava com muita dor, muita dor. Que foi a primeira noite. Aí, o médico, não. Vamos colocar mais morfina. Aí, tá, morfina em mim. Aí, eu nunca tinha tomado morfina na vida, né? Claro. Aí, cara, começou a esquentar tudo aqui, ó. Do coração pra fora, assim, ó. Cara, foi muito bom. Que sensação boa. Uma das melhores sensações que eu já senti. Mas aí, depois... Não quer quebrar a perna de novo? Não, não, não. Meu Deus me livre. E sei que isso aí é viciante. Porque quando eu fui... Depois da cirurgia, eu senti mais dor ainda. E a médica, ela só passava adipirona. Eu acho que era adipirona o nome. Enfim, mas era na veia, né? Sim. Eu gritava de dor. E eu... Não me dá morfina, me dá morfina. Olha aí, a gente não desespera, né? Já pediu, né, cara? E eu já tava todo grog de medicamento, de daquele... Dramal, eu acho. Dramal. Dramal. E eu já tava todo grog pedindo não me dá morfina a ela, não. O que que acontece, Alexandre? A doutora Daniele. Muito obrigado por tudo, doutora Daniele. Se as senhoras estiverem assistindo isso. É... O que que acontece? Se eu der uma maior dose de morfina hoje, amanhã não pode ser a mesma dose. É uma dose maior. E eu tenho que ficar brincando aqui de diminuir, aumentar a alavanca aqui. Não vou fazer isso. É melhor... É, é incrível, é incrível. É um negócio muito lindo. E eu achando que ela tava sendo do mal, né? Mas depois eu entendi. É, com certeza. Eles não iam fazer nada. Por mais que você ache, né? Não você. Eu tô falando das pessoas que os médicos são pessoas que não pensam em vocês. Eles pensam, sabe? Eles fazem juramento pra isso. Então, assim, deveriam... Não, e eu fiquei pensando depois. É óbvio que se fosse mais fácil eu parar de gritar lá. É. Pra não encher mais o saco dela, que ela deve aguentar tudo isso todo dia. Seria... Ela daria, né? Morfina. Se ela não tivesse nem aí pra mim, aí sim ela daria morfina. Exatamente. Desculpa, cara. Mas tu tava falando de... Fetoterapia. Não, pois é, cara. Aí fitoterapia é isso. Os médicos tão aderindo muito forte. Muito mesmo, sabe? Tem já medicamentos há bastante tempo que são a base totalmente... de plantas que os resultados são surpreendentes no tratamento médico. Eles prescrevem mesmo, tá? Tem medicamentos aí maravilhosos, cara. Sabe? Enfim, mas... Cara, como é que tá esse lance da maconha no... Tem uma substância da maconha que é a... Cara, a maconha... Principativa. Ela tem diversas substâncias. Exatamente. Vamos lá. A maconha, o que faz efeito realmente para dores, para doenças degenerativas, né? Para Alzheimer, que também faz parte disso, para transtorno do espectro autista, essa questão toda, é um óleo essencial da maconha, cara. Olha aí, óleo essencial, né? Sim, sim. É o óleo essencial. Então, o óleo essencial, cara, da maconha, ele tem como majoritário, quer dizer o quê? Em maior concentração, o THC, que é o tetra-hidro-cannabidiol, o canabidiol, né? Que é o CBD, e tem, no caso, o alfa-pneol. Mas, os que fazem efeito realmente é o THC, né? Que é o tetra-hidro. Sim, sim. E o canabidiol, né? Então, e o que é isso, né? Eu até fiz um mini curso, cara. Achei massa e tal. Assistei, tá vindo, como de um matuto, de com força pra cá, né? Pro Brasil, o pessoal, por enquanto, tá comprando, tá muito caro, porque vende fora. É muito caro, cara, uma dose de canabidiol. Mas, eu lembro que quando o Bolsonaro ia ser votado em 2018, ele prometeu, não, vou tentar liberar aqui, porque não podia entrar, né? Não podia entrar. Já pode? Como é que tá isso aí? Pode com o controle da Polícia Federal. Mas, o Bolsonaro fez alguma coisa? Eu não sei se foi diretamente ele, mas assim, foi feito, abriu, hoje tem vários cursos na internet, inclusive, pra isso, com as empresas que suprem aqui o mercado nacional. A pessoa que tu trazia aqui o óleo essencial da macuinha. Pois é, nem, 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 não tem como, né? Pois é, aí assim, dentro do nosso corpo tem um sistema, cara, lindo, é o sistema endocanamidoide, que, inclusive, a nadamida, quem é a nadamida? É uma substância que a gente produz, cara, sabe como? Quando tu pedala 40 quilômetros, tu fica cansado, mas, porém, tu fica louco pra pedalar mais 100 quilômetros. É a tal da... Dá um prazer imenso. Euforia, né? A euforia, a nadamida é isso. Então, a nadamida, você consegue ter, com esses exercícios mais duradouros, assim, mais longos, certo? Atividade física que dão mais prazer pra você. Cara, é muito maravilhoso, né? Eu não faço, né? Mas tenho que fazer, mas não é por nada. Realmente é porque eu acho que eu não tenho tempo, mas tenho. Tem a madrugada aí pra ajeitar? Vou ter que fazer. Então, a nadamida, ela participa desse sistema endocanamidoide. Tá? Ela dá esse prazer. Então, o THC, ele também dá. Só que o THC, ele é chato, teoricamente, porque ele age no CB1. Ixi, tá, eles falam coisa difícil. Não, ó. CB1, cara, é um receptor. O receptor é uma chavezinha. Então, o THC vai entrar no CB1, que então a maior concentração dele é o cérebro. Por isso que a pessoa que tá usando o óleo essencial da maconha, não canabidiol específico, mas o óleo essencial vai adormecer, né? Sente aquilo. Por quê? Porque dá lombra, né? Que é chamado, né? Lombra, né? Eu acho que a palavra basicamente é essa. E por quê? Porque ele tem essa ação muito forte lá. O canabidiol também age no sistema nervoso central, porém ele tem uma ação muito boa a nível de sistêmico, o resto do corpo. Aí, nós temos uma menina chamada Copaíba, certo? A Copaíba, ela tem uma substância, ela tem mais de 100 precipitativos aí, cara, numa gota. Mas ela tem uma majoritária, ela tem uma substância chamada beta-cariofileno. Essa substância, ela tá dentro da maconha. Naquela misturada, ela tá dentro. São substâncias em comum. Isso. Então, ela participa do sistema endocannabinoide. Fazendo o quê? A Copaíba, com beta-cariofileno, alta concentração, ela vai agir no sistema imunológico, nas dores. Cara, é incrível. Era uma terapia com artrite, artrose, sabe? Essa questão. As dores, né? Relacionadas com artrose. Então, a fibromialgia, cara, sabe? Essas dores que realmente medicamento alivia, mas se você potencializar com a aromaterapia, cara, é muito interessante. Então, a Copaíba, você tem uma ação direta sem deixar a pessoa alombrada, porque ela não age no sistema nervoso central, no CB1. Ela só age CB2, que é no resto do corpo. Entendeu? Interessante. Cara, vamos falar um pouquinho do Thales mais pessoal? Bora, tranquilo. Qual outro trabalho, assim, que tu faria, que tu acha que tu seria feliz? Cara, com certeza seria ajudar os animais, né? Em todas as espécies. Hoje a gente ajuda. Há mais de oito anos a gente ajuda como voluntário. Porém, a gente já foi mais intenso. Ou seja, intenso o que eu falo é de todo o banho dos animais, participar de tudo isso. Lá nos abrigos. Nos abrigos, isso. No abrigo São Lázaro, né? Que é um abraço aí, que acolhe bem a gente. E também os outros, eu acho maravilhoso. Ajudo quando eu posso, assim, tá ajudando sempre. Inclusive, agora, tem um abrigo, meu vaqueiro, eu acho, que cuida de animais de grande porte. Boa e vaca, essas coisas? Exatamente, e os jumentinhos, que são soltos pra morrer. Então, eu acho lindo o trabalho. Devem assistir, porque eu vou colocar aí a lamicéria. Tava achando isso aí, tu falou, meu vaqueiro é uma coisa estranha, mas é o contrário, né? Justamente pra... Porque vaquejado é um negócio que não sei como é que ainda existe, entendeu? Não acho interessante. Mas, assim, cada um tem seu, eu acho que... E se tu pensar, cara, é um monte de gente ao redor de um boi sendo esfaqueado, tá entendendo? A gente gosta do sangue, tá ligado? Do sangue, né? Alguns, né? Eu nunca fui dessa área. Ah, Thalos, mas tu come carne. Cara, eu ainda não consegui, né? A questão de ser vegano e tal. Eu como. Tu quer ser vegano, assim? Cara... Tu acha que é o caminho? Não, não é caminho, mas pelo menos ovo lá que tá vegetariano, eu acho que eu posso... Que é o intermediário, que é o ovo e os derivados do leite, sabe? Porque o que acontece? É... Eu entendo, pô, biblicamente tem essa questão e tal. Mas, assim, eu entendo que eu como protetor, cara, eu, Thalos, é uma percepção minha, eu preciso dar o meu melhor. Ser exemplo. Ser exemplo. Mas ainda não tô nesse nível, realmente. Tentei, fiquei um mês ou dois, sabe? Mas é muito caro, é... Assim, pela minha percepção de que seja, pelo meu ritmo de trabalho, por tudo que eu faço, é o meu complexo. Mas, é como eu te falo, o meu trabalho realmente que eu gostaria de fazer, além da aromaterapia, porque é minha paixão no consultório, eu amo demais, sabe? Assim, cada paciente que chega, cada paciente que sai. Hoje não posso dar abraço, mas vou dar, porque eu sou sinestésico ao extremo, então preciso de abraço, né? E, é, seria a questão de proteção, tipo, um abrigo, alguma coisa que eu pudesse manter. E o piloto? Pois é, esse é sonho de infância, né, cara? Mas ainda é muito alto. Já vou? É sim, Didi. Pilotando, não. Real, não. Não, com alguém pilotando? Não, ainda não. É um sonho. Dá pra realizar? Como é que é pra realizar esse sonho de voar? Existe as aulas teóricas, né, no aeroclube, e você tem as horas também que você pode pagar, as horas se você pilotar o avião. Mas aí tem que ter um registrozinho. Não, primeiro as horas teóricas, e quando você vai como professor, você tá ali... Mas tu pode mesmo? Posso, só que a questão é um investimento que é muito elevado, cara. Combustível da gente, eu quase não consigo vir pra cá de carro, né? Combustível aumentou, tá aumentando de hoje pra amanhã. Tá triste. Então... Tá triste, tá triste. Pois é, então assim, mas é isso. Tá triste, tá triste até mesmo ir no supermercado, cara. Tá, cara. Tu olha pra carne, 40 reais. Uma carne que é um dia desse, tá a 20. Caramba, bicho, pois é. Ontem eu comprei o carninha pro churrasco cupim, cara, que era uma coisa básica, bicho. Eu tô comendo mais porco e galinha, entendeu? É, eu tô na questão do frango. Falando assim, parece que o cara é arrogante, né? Poxa, eu tô comendo só porco e galinha. É não, cara, porque subiu tudo, meu amigo. Subiu tudo, subiu tudo. Subir tudo não é bom pra ninguém. Isso, exatamente. Mas vai melhorar, né? A gente tem essa experiência. Como é que tá teu país falando nisso? Cara, eu entendo que o país, cara, ele tá descobrindo várias sujeiras, né? Que foram escondidas durante um tempo. Falando de política. É, né, no final tudo acaba, não é em pizza, é em política, é outro P, mas é por aí. Então, realmente assim, não é que vai ser uma solução, mas já tivemos alguma melhoria sobre isso, né? Mas eu creio, cara, eu acredito ainda que o país possa... Tu acha que a solução do país, do Brasil, assim, no geral, tá na política? Tá não, cara, não tá na política, não. Tá nas pessoas, em nós mesmos, né? Porque a política são pessoas, né? São cafajestas, não generalizando, mas alguns, né? Tá em nós mesmos, porque a partir do momento que a gente espera os políticos resolverem por nós, nós realmente não estamos resolvendo nada pelo país. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, certo? Tem que realmente dar o nosso exemplo. Porque só assim, com o nosso exemplo, é que a gente pode cobrar. Não há possibilidade de eu cobrar algo se eu não estou fazendo a minha parte, como cidadão, como comunidade, né? Cara, o que é que tu gosta de fazer pra relaxar? Cara, eu até falei no início do nosso bate-papo, né, que eu sou piloto virtual. Já que eu não consegui ser piloto real, por motivo de quebrar o braço, na minha... Explica pra gente aí o que é que é piloto virtual. Pois é, cara. Piloto virtual são... É o programa... É um dos programas que é utilizado antes do piloto real ter acesso à aeronave real, né? Flight Simulator. Exatamente. Eu estive no Flight Simulator. Há mais de 15 anos eu sou piloto virtual, né? E aí a gente tem exatamente esse contato com pilotos reais. Eles dão orientações pra gente. É muito, muito interessante. Meu pai faz parte dessas ondas, ele adora isso. Muito louco, cara. Abraço, pai. Olha aí. Vamos pilotar junto, viu? O meu nome dele é? Marcelo. Marcelo, vamos pilotar junto aí um dia, viu? Certo? Então é isso, cara. É o meu passatempo. É o que realmente... Tô em casa. Tô no final de semana, tu tá lá no Flight Simulator lá. É, só que também tem a questão da esposa, né? Porque ele toma muito tempo, então a esposa não gosta muito desse joguinho. Qual foi o voo mais longo que tu já pegou? Ih, cara, fiz diversos. Mas assim, um que eu participei do começo ao fim, Lisboa, Fortaleza, que são 8 horas. E aí tu parado lá, com fonezinho, ouvindo a torre e tal. Sim, sim. Fazendo todo o repórter, né? O repórter do voo e tal. O que é que não pode faltar numa ilha deserta, assim, na tua opinião? Fruta. Cara, eu amo fruta, né? Porque se eu levasse a minha família, iam ficar na ilha deserta comigo, então ia ser prejudicial pra eles. Então é melhor eu estar lá, na ilha deserta, e com frutas. Eu adoro frutas, cara. Cara, não vai ter esse quadro hoje, que é o Reflexões, mas duas pequenas reflexões. Quão rico você tem que ficar pra parar de trabalhar? Cara, eu acho, na minha concepção, não é parar de trabalhar a questão da riqueza. Porque a riqueza financeira, ela te dá um dos patamares que completam o teu sucesso. É uma parte. Então assim, mesmo que eu esteja rico pra caramba, eu com certeza vou estar atendendo meus pacientes no meu consultório. porque a realização tá sendo ali, entendeu? Então eu acho que eu lutei, tô lutando tanto pra conseguir isso, e sei que a recíproca deles é muito interessante pra mim, pelo esse contato que a gente tem, até na pandemia, né? Pra você ver. Nenhum contato que a gente tá ali olhando, porque tem todo o protocolo de segurança e tal. Imagina depois que pode se abraçar, que vai poder falar, conversar, né? Então isso aí, bicho, me realizo. Então riqueza tem a parte financeira interessante, porém eu não penso em largar o atendimento. Tu atenderia menos, tipo assim. Pronto, isso, exatamente, né? Sem aquele peso da obrigatoriedade. Ia ser até mais gostoso, né? Com certeza. Cara, eu sempre te vejo muito animado no trabalho, brincalhão e tal. Parece que tu estava sempre de bom humor. Mas o que é que te deixa com medo? O que é que te deixa com um menino assustado? Cara, é a dificuldade, se tiver uma limitação financeira com a minha família. Se tiver uma dificuldade, realmente que mexa, que altere a vontade da gente ter algum sonho, mesmo que seja o mais simples possível. Tipo, vamos dar um exemplo, né? Não agora, graças a Deus. Mas já aconteceu da gente pensar, vamos ali comer um sushi melhor. E aí a gente não tem condição. E aí isso aí dói. Mas existe um, agora eu lembrei, cara. Veio aqui na lembrança. Um dia muito marcante. Minha filha tinha dois anos, três anos de idade. Eu acho, três ou quatro. Foi a primeira bicicletinha dela. E eu estava no supermercado desses grandes, tinha uma promoção de bicicletas fora do supermercado. Não é na parte de dentro, fora. Mas no estacionamento. Que já é para a criança olhar e... Pronto. E aí eu estava indo fazer o supermercado e ela diz, ah, pai, isso aqui... Aí eu fui, peguei, tá vendo? Minha esposa e ela. Peguei e levei até o caixa. Tirei de lá e o cara trouxe ela até o caixa. Aí quando foi no caixa o cartão não passou. Não tinha limite. E aí eu pedi o outro cartão da minha esposa e também não estava com limite no momento, que a gente já tinha realizado compra, né? Aí o cara levou de volta a bicicleta pro local. Tua filha chorando. Aí ela perguntou, pai, o que é que ele está fazendo com a minha bicicleta? Eu sei que é um bem material, mas ali eu me virei e comecei a chorar, mas de costas pra ela, né? Sim. Mas aí no outro dia eu resolvi, eu consegui pegar um dinheiro e tal, enfim, resolvi a situação. Mas aquele momento é marcante. Eu não quero que... Não ela, mas assim, tem tantas crianças na rua, cara. Eu imagino, né? Uma coisa tão simples pra mim, mas que tem crianças pedindo comida, né? Na rua. Então às vezes eu estou olhando ali e me dá uma certa flashback. Sim. Entendeu? Eu estou ali e aí a criança ali pedindo, tio, me dá uma moedinha. Né? Eu sei que existe todo um... Sim, uma máfia. Uma máfia. E a gente entende disso, por isso que a gente não dá... Mas criança, cara, é... É mais... Não é bem culpa dela, né? Tipo assim... É, não é. Porque o cara que está lá na rua, ele gosta de estar na rua, é outra história. É outra história. A gente tem que cuidar e tal, isso aí não se discute, mas é outra história. Agora, criança que nasceu na rua, ela não tem outra realidade. É verdade, é verdade. Aí a gente costuma dar, por exemplo, a gente está comendo aqui, um sanduíche, pede. A gente fica entregue ou se não tiver já comido a quantidade, entendeu? Assim, não... Tu acredita que uma vez eu lembrei de uma história. Eu estava até com a minha esposa. A gente estava ali na beira-mar comendo. Eu com sanduíche na boca, né? Comendo. O cara chegou assim, ei, cara, me dá um trocado. Aí eu já olhei. Eu julgo, né? Não tem como. O cara não... Eu julguei, né? Eu não. Esse cara aí está usando droga. Olho vermelho e tal. Aí eu, não. Não vou nem oferecer o sanduíche, não. Vou esperar. Na minha cabeça, né? Aí eu, não, cara. Não vou dar dinheiro. Dinheiro eu não dou, não. Eu ainda falei assim, não dei a dica, né? Dinheiro eu não dou. Aí depois me deu um cigarro. Eu esperando que ele fosse pedir o sanduíche, né? Aí eu, não, cara. Pior ainda. Não vou te dar um cigarro. Aí ele, ah, beleza. Ele foi embora. Ele não queria comigo. Não queria, não, não queria, não. É. É complexo isso, sabe? A situação. A gente, ah, Tados, mas tu é protetor, tu prefere os animais. É não, galera. A questão é porque... Tem isso, né? Tem toda... Isso, o pessoal pega pesado. O pessoal pega pesado. Pega pesado. Mas aí, a gente ajuda sim lá. Mas quem disse que a gente não ajuda outras pessoas? A gente pode ajudar de várias maneiras, entendeu? Então, a gente também participa disso. Agora, dinheiro, 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 eu realmente tento não dar. Tem esse pessoal lá até do circo. Principalmente pra criança. Pois é. Tem esse pessoal do circo e tal. O que a criança vai fazer com dinheiro? Tá entendendo? Então, não tem sentido. E aí, cara. O pai sentado. Tipo, nessa época de Natal e Ano Novo, agora o pai fica sentado na esquina. E as crianças vão bater no carro. Pois é. É duro, mano. Cara. É duro, é duro. Complicado, velho. É complicado. Eu fico com vontade, velho, de chegar assim no pai. E aí, cara. Por que que tu não tá batendo ali e tua criança tá sentada aqui? E quem somos nós, né, cara? Pra sozinhos fazer isso e tal. E o que que ele vai receber com isso? E não é. Não adianta nada, não. Tô falando só a minha... Não, eu sei. Mas a gente deveria ter esse início, né, cara? Mas não sozinho, né? Ok. Vamos agora pro nosso quadro Ping Bola Pong Rápido. Um Ping Bola Pong aqui de pergunta e resposta que a gente vai fazer com o convidado. Como é que funciona isso? Eu vou falar, perguntar. Perguntas simples, curtas. E ele vai responder a primeira coisa que vier na cabeça dele aí. Eu posso também fazer uma afirmação. E ele fala a primeira palavra relacionada que ele vier na mente dele aí. Vamos ver o que que tá na mente do Tales. Poxa, frevilhando. Cô preferida. Cinza, cara. Desde criança. Comida preferida. Cara, macarronada eu gosto bastante. Doce preferido. Eu não gosto de doce. Mas como? Mas assim, não tem aquele... Prefere calor ou frio? Frio. Ordem ou caos? Ordem. Deus. Cara, é... Não é que seja referência, mas é... Fé. Se você ir resumindo, uma palavra só é fé. Eu não vejo, mas eu sei que existe e faz tudo por mim, entendeu? Livro preferido. Cara, eu vou pegar dessas últimas que eu tô lendo. Então, aromaterapia clínica é bem interessante. Música preferida. Olhos Certos, Detonautas. Porque, pra mim que eu pareço, foi um cara que fez o primeiro voo dele. Solo, na AFA. Cara, eu acho que tu me mostrou isso aí no trabalho. Pois é. E ele botou esse som aí. E eu, como meu som era ser da AFA, não pude porque eu quebrei o braço e tal. E eu me preparei muito pra ela. Mas eu quebrei o braço, não pode. Botei platina, não pode. Aí essa música firmou, sabe? Uma paixão. Minha família. Política. Prefiro não comentar. Um sonho que ainda não realizou. Mas vou realizar Bora Bora. As ilhas, né? Bora Bora com a minha família. Filme preferido? Série preferido? Cara, Strange Things é muito legal porque a nossa traz um pouquinho do passado. Cidade preferida. Cara, eu gosto de Santiago no Chile. Já foste? Já. Maravilha. E o time que você torce? Volzão, Ceará. Tá certo. Agora a gente vai pra um quadro chamado Adivinhando. O que que é o Adivinhando? É... É o que a palavra já tá dizendo, né? Adivinhando. O que que o nosso convidado de hoje vai adivinhar? Vai adivinhar como ele é aqui o aromaterapeuta. Vamos colocar algumas essências aí pra ele adivinhar o cheiro. Eu vou vendar ele. Não vou deixar ele pegar no pote aqui que eu sei que ele já... No frasco. Que eu sei que ele já conhece a essência. Vamos ver ele passar por essa experiência. Mas outros convidados a gente bota pra adivinhar comida, refrigerante. O cara gostar muito de energético. Ele adivinha qual a marca de energético, por exemplo. Vamos pra esquadro? Agora. Vai mudar tudo aí, hein? E voltamos aqui. Mudou tudo. Mudou o cenário. Mudou tudo, hein? Quadro Adivinhando. Vou colocar algumas essências aqui pro Thales adivinhar. Vamos ver se ele é um aromaterapeuta top mesmo. Caramba, são mais de 200 aí, ó. Não vou deixar ele pegar aqui no pote frasquinho. Vamos lá. Thales já tá vendado aqui. Vamos começar aqui com o primeiro óleo. E temos duas câmeras, ó. Olho pra cá, corto pra lá. Olho pra cá, corto pra lá. Sempre quis fazer isso, cara. Com duas câmeras. Vamos lá. Primeiro óleo. Caramba. Deixa eu pegar leve com ele aqui. É, tem que pegar leve. Isso aqui, viu? Se não aparecer direito aí na câmera, eu vou colocar na edição. Vou aproximar aqui, viu, Thales? Ginger, gengibre. Olha só. Não vou dizer se acertou e se errou não, pra ficar mais mistério. Não, esse eu vou colocar agora pra... E lang lang. Ah! Isso é maravilhoso, cara. Vou te confundir, hein? Calma aí. Vou te confundir, hein? Calma, que tem uns que tem que ser... São bem sutis. E lang lang. Cara, botou de novo. Eu falei que ia tentar confundir. Vamos lá. Já tá uma misturada aqui, mas vai dar certo. Cara. Lemongrass, que é o capim-lemão. Lemongrass. 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 Vou te confundir, hein? Ah, esse eu adoro. Pera aí. Calma aí. Eucalipto. Vou pegar um que eu mesmo não sei o cheiro. Olha, esse aqui nunca me mostrou. Olha. Calma. 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 Pera aí. Calma. Por favor. Tô calmo, cara. Eu sei qual é, mas calma. Pera. Calma. 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 Eu sei. Caramba. Pera aí. Pera aí. Calma. que eu sei quem é esse rapaz, tá? Sobe mais um pouquinho aqui. Cravo. Clove. Caramba. Tá acabando aqui a quantidade. Eu vou escolher. Caramba mesmo. Foi difícil porque já tá misturando. Eu não sei nem o que é isso aqui. Tá misturando aí já. Bota na outra narina aqui também, viu? A minha ajuda aí. Isso eu nunca tinha sentido. Ah, isso aqui é meu maravilhoso vetiver. Isso é maravilhoso. Não vou parar que já tá aprovado. Maravilhoso. Pode tirar a venda da aprovada que ele sabe bem que é. Agora você vai. Eu vou desafiar você. Pode ser? Eu boto mais fácil. Eu boto mais fácil. Tá bom. Tá bom. Então, gente, agora é a vez. Dei eu descontar aqui esse meu amigo aqui, né? Marroso. Vamos descontar aqui o que ele fez comigo. Vamos ver se ele vai ser um aromaterapeuta interessante. Ou pelo menos um consumidor, né? Bom, Marroso, eu vou pegar leve contigo, tá? Existem, eles são muito comuns e muito fáceis de ser identificado porque você tem contato não com os olhos essenciais. Não, mas eu sinto também que tu já me mostrou um monte. É, eu gosto. Então, esse aqui você tem na rotina do dia a dia, tá? Dia a dia, você usa na sua culinária. E aí, cara, é cruel o que ficar aqui. Eu te botei numa situação com cruel. É que ficar vendado aqui, né? Fica a mão aí. Lime. Quer mudar? Pode, de novo, de novo. Cadê? Vamos lá. Calma. Inspira forte. Vixe, cara. Calma. Você conhece demais. Eucalipto? Eu vou botar um pouco na tua mão e você vai... Certo? Tá, tá bom. Você vai fazer, pronto. Aí agora você esfrega e cheira. Agora vai ser mais fácil. Cara, que louco, velho. Vai, calma. Tem... Calma. Tem cheiro de laranja. É isso, cara! Laranja! E aí, cara, quando passa na mão é muito melhor. Muito melhor. Tu adivinhou bem, viu? Que tu adivinhou direto no frasco. É muito ruim. Porque é exatamente você direto. Mas aqui, vamos lá. Agora eu vou passar outro. Certo? Eu vou passar outro na tua mão. Para você fazer emlação. Não, eu vou primeiro na tua narina, direto. Tá, pode ser. Se você não identificar, aí... Mostrou na câmera? Vixe, eu nem tinha mostrado a primeira, olha. Foi mal, desculpa. Não, tudo bem. Deu certo? Deu. Mostrou a segunda? Mostrou? Eu estou na segunda agora. Depois é que eu mostro primeiro. Tá. Copaíba? Bola na mão. Você ainda... Ele está começando, não? Pode ser aqui mesmo. Não é uma mistura de cheiros, não. Vai, esfrega. Lembre-se que são várias... Eita! Eita! Vou dar algumas dicas. Tá? Um animalzinho da Austrália adora comer isso. É um mucinho. Tipo mucinho. Eucalipto. O koala, né? Então, ele acertou... Ele acertou de boa, né? Foi o White Orange, tá? Que é o laranja, tá bom? E ele ficou na dúvida aqui no eucalipto, mas conseguiu pela dica. Agora vamos pro outro. Tá bom? Vai. É porque isso é muito sutil, cara. Eu acho que tu não vai identificar, não. Que eu quase... Pega um que eu não conheço. Sério? É, vai. Pega um que eu não conheço. Olha lá, hein? Lá vai, hein? Vai. Vai. Vou pegar pesadão. Gente, ó aqui, ó. É isso aqui, tá? Isso aqui. Tá bom? Cara, isso é uma delícia. De novo, peraí. Vem a carro. Cara, isso é Copaíba. Ou é o Deep Blue. Não, eu vou dar uma dica, tá bom? Eu sou muito ruim, vai. Não, você não é ruim. Você não vivencia isso, né? É. Mas eu herdei o nariz da minha mãe, cara. O nariz dos Barroso. Esse produto, ele está na bíblia. Mirra. É. É, valeu. Obrigado, cara, pela participação, viu? Foi muito show, cara. Muito show. Muito show mesmo, valeu? Tá, Liz, dê aqui o seu recado. Fale o que você quiser. Seja pra alguém específico. Olhe pra aquela câmera ali e dê o seu recado. Bom, primeiramente, eu queria agradecer esse momento aqui com vocês. Tá, Barroso? Muito obrigado, cara. Isso é até muito interessante. Algo sua vida. Por motivo de estar aqui, um dos primeiros programas seus. Tá, e eu sei que já é sucesso. Tá, e assim, vai nos ajudar. Tá, impulsionar pessoas a conhecerem tanto a aromaterapia, como o nosso trabalho, como o seu trabalho. e de diversas pessoas que aqui virão, né? Segundo, gente, quem quiser, vai estar aí passando aqui embaixo, em qualquer local aí da tela. É, arroba Thales Alves, né? Pra quem tá ouvindo só no Spotify, é arroba Thales Alves. Isso, arroba Thales Alves Oficial, tá? Que é o Instagram, tá bom? Arroba Thales Alves Oficial. Você vai estar lá com lives semanalmente, tá? Sobre aromaterapia. Você vai ter muitos, muitos, muitos comunicados, inovações que tenham na aromaterapia. A gente tá passando por lá. Se você quiser saber mais, nós temos uma equipe, como eu já falei, multidisciplinar, de vários profissionais, não só da área de saúde. Lembrando que não precisa ser da área de saúde pra ser aromaterapeuta. Nós vamos ter cursos. Já tá tudo programado, tá? Falta só essa pandemia dar uma trégua. Mas nós já temos cursos pra formação de aromaterapia, tá bem? Cursos realmente convivenciais, né? Cursos vivenciais, ou seja, não são cursos de pessoas que... Não praticam aromaterapia no seu dia a dia, tá? Que é o diferencial. Que é o diferencial, exatamente. A gente vai trazer a vivência do dia a dia, tá bom? A gente tá estudando muito, buscando muito pra ser a excelência pra vocês, tá? Vai ter um curso online, né? EAD. Vai ter um curso presencial. Nós vamos ter diversos profissionais envolvidos, tá bem? E querendo saber mais, entrar em contato conosco. Adquire difusores, adquire os óleos, os cursos. Falar diretamente comigo lá no Instagram. Ou então lá no meu YouTube também tem Descomplicando a Aromaterapia, Tales Alves. Você vai tá lá, então tem nossas lives todas lá. Você escolhe o que quer assistir, se quer o do transtorno do espectro autista. Ou se você quer da depressão. Ou se você quer então tudo. das dores, fibromialgia e tal. Vai tá lá as lives relacionadas com aromaterapia e o processo que você vai querer, né? Agradecer realmente a minha família, minha esposa, minha filha, minha irmã, minha mãezinha linda. Que tem Alzheimer, que usa o colar difusor. Também uso o meu, mas só que eu realmente deixei no carro. E aí, minhas sobrinhas, tá bem? Meus sobrinhos, parece que é o programa da Xuxa, né? Mas é porque é muito... Minha vida, quadra, minha vida, minha história. E assim, gente, eu queria deixar assim uma honra pra uma pessoa que não está mais presente comigo aqui, conosco aqui. Mas um cara que deixou o legado dele comigo, tá? É o meu pai. É uma estatística do Covid. Tá esse ano aqui, lá em maio, ele veio a óbito por motivo de complicações do Covid. E esse cara, ele sempre estava me apoiando em tudo que eu fazia. Sempre dava umas broncas, dava as orientações. E hoje, a gente teve que tomar as rédeas, né? Ser o paizão e o filho ao mesmo tempo, né? Então, isso é um crescimento pra mim. Tá? E só pra registrar realmente que o Tales é uma divisão de Sebastião Alves e Aurila de Sousa Alves, que é minha mãezinha. E que meu paizinho não está mais aqui conosco, mas com certeza ele está orgulhoso, sim, onde ele estiver. É que a gente sabe. O vocal. Por motivo que a gente faz apenas as coisas corretas. Dorme sempre com o travesseirinho ali, dorme bem. E agora com a aromaterapia mais ainda, mas fazendo as coisas certas, sem se preocupar com nenhum resultado indesejável. Tá bom? Um forte abraço pra vocês. Um beijão. Fiquem com Deus. Até o próximo dia que a gente puder estar aqui. Tá bem? Se você gostou dessa conversa, gostou dos quadros aqui, deixe seu like no vídeo, deixe seu comentário. Se você que está ouvindo aí pelo Spotify, siga a gente. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram. A gente está bem ativo lá por lá. Certo? A gente vai trazer toda semana um convidado novo, quadros novos. Deixe seu comentário se tiver alguma sugestão de convidado aqui de Fortaleza. Um grande abraço. Obrigado por todos que assistiram já o primeiro vídeo. Deu muitas views. Muito obrigado. Valeu!